Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série The Last Day. Pessoal, eu dei uma formadinha em off só pra deixar o personagem nível 15 e acabou aparecendo aqui ó, a área de pesca. Eu fui lá, fiz umas pescas, pesquei um pouco de peixe com a vara que a pessoa pega lá mesmo e fiz uma troca lá com o pescador. E eu consegui essa vara aqui ó, que é a vara profissional. Depois eu vou fazer outro vídeo pescando pra mostrar pra vocês como é. Mas, eu pego o personagem pra nível 15, já pra gente liberar as missões aqui ó, missões de passo né. Só que esse passo aqui tá com 1 dia e 12 horas, então tô bem atrasado, não vai dar pra fazer quase nada nesse passo. Mas o que der eu vou fazer agora pra gente ganhar pelo menos essas coisas aqui, tipo essa arma, essa outra aqui, essa mochila. E aqui, liberou também o calendário, onde tem novas tarefas, missões pra ganhar novos prêmios. No caso aqui ó, tem esse evento aqui ó, da grande caça. Colocar em abrir aqui ó, já tá funcionando o evento. E aqui tem várias caixas pra eu abrir pra ganhar prêmios. E eu vou fazer essas tarefas aqui ó, que elas vão me dar essas chaves. Só não essas que estão aqui ó, que estão trancadas, que eu tenho que pagar. Mas eu não vou pagar, eu vou fazer só de graça. E a cada 5 dessas caixas, a cada 5 aberturas, a gente ganha uma chave por cada abertura dessa, uma chave vermelha. Pra depois a gente abrir essa segunda caixa aqui ó. Então, sobre o passe, pra upar aqui ó, mate zumbis, para receber experiência da temporada e recompensa, recompensas extras. Então eu vou formar bastante né, pra ver até onde eu consigo, com esse um dia sobrando. E vou fazer as missões aqui. Tem outras aqui também ó, cadê? Esse evento aqui tá disponível na minha base né. Eu não sei como funciona. Daqui a pouco eu vejo. Mas eu vou... Vou ver essas missões aqui ó. Cadê? Esse aqui. Tem aqui ó, umas missões pra gente matar alguns zumbis diferenciados. Eu vou começar com esse comum aqui. O triturador. Mata um triturador na parede... Na pedreira... Na pedreira... De calcário. Pedreira... Acho que é aqui. Não. Não. É aqui é um edifício. Deixa eu ver a outra missão. Ó. Esse aqui é extremamente raro. Mata de pinheiros. E esse raro... É no bosque de pinheiros. Acho que eu vou nesse do bosque. De pinheiros. Aqui. Mas eu vou guardar essas coisas logo em casa. E já já eu tô indo pra lá. Eu vou fazer um preto desse aqui ó. Que o personagem já tá fedendo. Só pra gente se limpar aqui. Fazer aqui rapidinho. Vou colocar ele aqui mesmo. Vou pegar água. Ah. Tem habilidades aqui ó. Eu vou pegar... Eu vou pegar... É... Acho que eu vou pegar essa aqui de vida. E dá cedo né. Liberou mais projetos. Isso aí a gente vê depois. Deixar aqui. Vou levar isso aqui. Vou usar isso aqui. Vou levar isso. E... Isso. Acho que eu vou levar essa massa de serra também. Que eu vou usar. Vou ver se eu uso né. Outro evento. Evento do comboio. Eu não vou focar nele. Eu vou... Eu vou focar na ultimissão mesmo. Deixa eu ver como... Onde é. É na Bosque de Pinheiro. Olha. Mudou o cenário. Com o cenário... Cenário gelado. Vamos ver aqui. Na Zubi normal. Vamos matar aqui. Olha ali ó. Esse aqui tá com a borda dourada. Deve ser ele ó. Pronto. É ele mesmo. Eu vou... Usar massa aqui nele. Ainda morreu. Olha. Ele tá regenerando o vidro ó. Coisa bate em mim. Matando ele. Já ganha ponto de passe também ó. Já ganhou um pouco ali ó. 16 barra 150. Então vamos... Vamos fazer o... O máximo possível. Pra upar... O máximo que a rede para ele se passe. Atenção desse zumbi pra... Pra cá ó. Isso aqui. Matar ele daqui. Vai ver aí. Vai agrapalhar um pouco. Vamos lá. Venha. Concluir a missão. Minha vida vai acabar cara. Deus aqui. Pronto. Pegar isso aqui e sair fora. Vamos ver a missão. Próximo. Aqui ó. Concluímos. Então vamos receber aqui ó. Essas... Vinte e cinco chaves. Do catador. E elas vão ficar aqui em cima. A gente abrir essas caixas aqui depois. Vamos... Vamos... Na... Mata de Pinheiro. Lá tá dizendo que é extremamente raro. Vamos ver como vai ser. O cenário já mudou. Mata de zumbis. Ácidos. Na mata de Pinheiro. Será que dá dano? Será? Dá. Não é o zumbi. Ele tá lá marcado ó. Uma bordinha amarela. Tranquilo. Por enquanto. Minha arma vai quebrar. Então eu vou... Vou trocar aqui. Tome. Vem aqui. Já vai morrer isso aqui. Lobo. Droga. Missão concluída. Vamos pegar... O Zloot. Tá aqui. E agora eu vou... Vou aqui ó. Na pedreira do calcário. Que é mais difícil. Vamos lá procurar ele. Minha nossa. Caramba, véi. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele já me viu. Caramba. Que dano. Que dano. Ai, ai. Vou atacar ele com a massa mesmo. Tá muito forte. Caraca. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O dano... O dano crítico dele, ó. Se eu cuidar, senão eu vou morrer. Vou comer aqui. Se ele me der um dano crítico com a vida baixa, eu já era. Aqui ó. Mais uma. Pronto. Ó. 110 pontos. Ele dá muito ponto. Ser mais difícil, né? Pra outras missões. Concluir. Receber. E vou clicar aqui, ó. Em atualizar. Já que tá de graça. Aí vem novas missões, tá vendo? Aí a próxima transição vai ser paga. Eu vou... Cadê? Ceifador. Mato ceifado na floresta. Híbrido rançoso. No bosque de pinheiros. E zumbi ácido. Na mata de pinheiros. Não tem nem uma predira aqui, ó. Então... Vamos lá nas florestas. Essa aqui vai ser boa. Mais um. Essa aqui não tem jeito. Eu chamar de qualquer jeito a adição dele. Mas já... Mas nos tenta a gente leva. Ligeiro. Rápido. E já ir pra outra missão. Boa. Já no calendário novo, né? Que eu vi lá que é tudo floresta, então... Vamos pra cá pro bosque. De pinheiro. Depois a floresta. Opa! Lá vem a festa. O pednivo de novo. Rápido a gente upa. Esse aqui, ó. Híbrido rançoso. Não sei o que ele faz. É o caramba. Chamar de som de um aqui, ó. Isso vai ficar muito ruim. Ai caramba, eu vou morrer. Mata aí. E usa a vida. Boa. Só falta isso. Concluído. E agora, por último, a floresta de pinheiros. Cifador. Cifador. Vamos procurar o cifador. Caramba, eu tô com medo. Vamos ver o que ele vai me dar se bater em mim. Eita, danada. Deu sangramento. Minha nossa, minha nossa. Eu vou morrer. Ai caramba. Não deu, não deu. Tá muito forte. Pessoal, acabei pegando aqui essa gloca. Do passe. Eu ganhei ela. Porque se esse bicho aqui me acertar uma porrada, eu vou morrer. E eu tô sem cura. Então eu vou dar um golpe crítico aqui nele e só atirar mesmo. Porque senão eu não vou conseguir matar ele. Se ele acertar um golpe em mim, aí não tem jeito. Eu vou morrer. Pronto, levei. Já ganhei mais um prêmio aqui, ó. Ganhei o reanimador. Beleza. Muito bom. E pessoal, é isso mesmo. Esse vídeo aqui foi pra fazer essas missões de calendário. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Deixa o like aí, pessoal. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Para não perder mais vídeos quando sair dessa série. Tchau, pessoal. E obrigado por ter assistido. Falou.